Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Sor Hobby Linux Brasil Sor Hobby Linux Notícia na área, vamos lá porque tem bastante coisa Foi lançado o Deepin OS 23, distro Linux que vem com um desktop DDE, que é lindo E muitas distros adotaram, porém o Deepin é muito mais do que um desktop Ele vem com firmas já instalados, coisa que sua base, o Debian, não vem por enquanto Essa versão levou muito tempo para ser feita, mas finalmente chegou, muito tempo mesmo Novo mecanismo de atualização que vai reduzir o uso do disco em versões do disco inteiro Será oferecido um sistema de backup para que você possa se proteger, principalmente na hora de uma grande atualização E a mesma der errado Seu DDE, o Desktop, vem com bastante mudanças Pode classificar aplicativos por nome no indicador para facilitar pesquisas em ordem alfabética Novo modo de classificação livre do iniciador, que suporta a classificação manual de arrastar e soltar E agrupamento de aplicativos Adicionado meus frequentes e recentemente instalados Áreas de exibição no inicializador Lógica de agrupamento e classificação unificada para o modo janela no lançador E o modo de tela cheia também Inserir uma ferramenta de AI O OS AI Tem visualizador de imagem, e-mail, pesquisa global com base em modelos de AI Vem com mais novidades ainda, só usar para você ver Desenvolvedores da Canonical decidiram separar o suporte do X do Gnome X.org terá pacote próprio Que você pode instalar se desejar Ele se chamará Unbuntle-session-xsession Se chamará Porque você só vai usar no próximo Unbuntle Quando ele for lançado Não use antes se você usa o sistema para estudar ou trabalhar Ou outra coisa séria Essa coisa de desktop somente o Weyland está querendo virar uma realidade Fedora, agora Unbuntle E outras distos também estão se esforçando para implementar isso E o grupo Gnome está se adiantando Já está disponível nos projetos GDM A tela de login, para quem não sabe E no Gnome Session O desktop em si Códigos que permitem construir sem a presença do X11 Só o Weyland GDM e Gnome Session São projetos separados Um teve essa implementação há algumas semanas E o outro ganhou esses dias Estão querendo acabar com o X de qualquer Gnome De jeito Jean Grulich Desenvolvedor ligado ao Fedora Declarou que o Fedora 41 terá a câmera por pipewire padrão no Firefox É possível ativar Mas em alguns hardwares não está pegando No Fedora estará tudo nos conformes para testar Estão fazendo os testes Principalmente com a ajuda da biblioteca Lib Camera Para funcionar em WebRTC Mas o uso do V4L2 é possível também O tradicional Mas não vai funcionar em WebRTC No Chromium Os usuários vão precisar adicionar o suporte Por enquanto Ele explica como ativar o suporte Mas é para testadores do Fedora 41 Porém Quem quiser se arriscar e ativar E se tiver êxito Posta aí nos comentários como foi a experiência Eu descobri que o Firefox do Mbuntu Não está pegando a câmera por pipewire Já percebi isso Mas testei no Fedora E funcionou Eu queria ver a câmera por pipewire no OBS Studio Mas até hoje não vi ninguém testando E eu mesmo não consegui ativar lá Teve uma grande atualização do Manjaro Estável E eles já estão adicionando suporte ao Desktop Cosmic Que está em Alpha Desktop feito por desenvolvedores da empresa System76 Dona do PopOS Empresa que vende computadores com o PopOS instalado de fábrica E como vocês viram na semana passada Aqui no CROB Linux Notícias O Cosmic Pode ser testado em outras distros E no Manjaro você também pode fazer isso agora Mas Eu recomendo que você só teste Não use para trabalhos ou estudos Pode ser que surja algum bug E vai atrapalhar sua vida A distro Cacho S Também está dando esse suporte agora É só instalar e testar Outra distro baseada no Arte E que parece que tem coisas a mais Boa distro para entusiastas E o Cosmic está lá para você testar também Gráficos Nova versão do Drive NVIDIA 560.35.03 A gente chama de driver Mas é um conjunto Tem o drive de exibição De OpenGL Vulkan API de computação paralela Como o Kilda E etc Todos proprietários Mas em placas mais recentes Você pode usar módulos de kernel open source Bom Tem muitas correções necessárias Agora Algumas saídas de DVI Não estavam funcionando em monitores HDMI Seria por conversores? Pode ser Talvez Mas foi resolvido Correção para o Plasma Wayland Que estava travando Quando o mouse ficava sobre Apletes Ou abria eles E em vários monitores Estava travando também Quando se usava o Scanout Também uma correção Para o Wayland E etc A cada dia que passa Esse drive está se saindo melhor Tanto no Wayland Quanto no X11 De gráficos solamente Agora eles Alô rodovia Linux Rodovia Hatch Chili Peepers Rodovia Linux Bragram Robin Robin No dia 13 de agosto Teve uma nova atualização Da versão beta do Steam Resolveram algumas coisas Do gravador de gameplay E adicionaram outras Tipo Você pode desativar a gravação Por jogo Determinado jogo Você não quer que seja gravado Por quererem Ou sem quererem O botão de pulo De 10 segundos Para frente Ou para trás Estava travando Resolvido Problema na latência Da API de input Foram resolvidos também Se você descobrir Mais problemas Pode relatar Problemas com links Simbólicos Para a pasta .steam Na home Do usuário Foram corrigidos também Por causa de uma notícia Não muito recente De que a Valve Estaria trabalhando Para inserir O WayDroid No Steam Deck Que possibilitaria a execução De apps E games De Android No portátil Muita gente está conseguindo usar E brincar tranquilamente Com o emulador Do robozinho Em PCs Mas parece que essa coisa De rodar jogos Não está se saindo Muito bem no momento Se você está procurando E testar O WayDroid Para games No momento Pode esquecer Está bem Ruizinho Mas Pode ser que vocês Me surpreendam Alguém aí já testou E conseguiu rodar Algum Free Fire Da vida Se sim Fala aí pra nós Nos comentários Eu vou testar Pra ver se Eu consigo alguma coisa Vai que O jogo Borderlands 4 Foi anunciado E provavelmente Rodará no Linux Bem Ou Próximo da perfeição Já que tanto o 3 Quanto o Tiny Tina No País das Maravilhas Usam o D3D12 Que no Linux É convertido para Vulkan E roda Bonito Eu já estou empolgado Claro Que mais do que Muitos de vocês Porque eu sou Super fã da franquia E foi com Borderlands Que eu saí do Mac Fui para o Windows Quer dizer Voltei para o Windows Por causa desse jogo E finalmente Fiquei só no Linux Porque É a longa história Vocês veem no vídeo Aí pra vocês entenderem Sobre o jogo Meu palpite É que devem Abandonar o estilo Cartunesco E vão adotar Algo próximo Próximo de Cartoon Não vai deixar de ter Uma coisa meio Cartoon Mas um pouco mais real Pelo menos Foi a impressão Que tive vendo O trailer Já se inscreve no canal Ativa o sininho Dê like no vídeo Porque semana que vem Tem mais Então você já fica aí Esperando Beleza? Se você não receber as notificações É porque você não ativou o sininho Ative o sininho E você que já é inscrito Compartilha o vídeo Pra que outras pessoas Possam vir pra cá Pra se informar Sobre Linux Entender todas essas coisas Que eu falo aqui No SirRob Linux Aos poucos A galera vai se aperfeiçoando Vai se assimilando Vai assimilando os nomes As coisas que Não entendem por enquanto Vão entender Podem ficar ligados Que vão entender Aos poucos Eu vou explicando Beleza? Então um grande abraço a todos Fiquem na paz Valeu!